Muita gente acha o painel da vanzinha do MyCMICAR um painel meio incompleto, meio sem graça Mas tem um mod que eu achei que muitas pessoas vão gostar Esse mod adiciona um tacômetro à vanzinha, que é um contagiro Um tacômetro completamente funcional Mas ele não adiciona só um tacômetro Como aqui ficavam outros mostradores Bem adicionam um mostrador de combustível aqui desse lado e o de temperatura aqui Ou seja, deu uma dada na vanzinha Vamos relembrar que a vanzinha é um motor a diesel Mas é impressionante É um motor que gira muito E o marcador também é adaptável às luzes da vanzinha Ou seja, mostra quando a luz está ligada É um mod muito bem detalhado